Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Pra que você não tá mais? Para viver sofrendo assim Tengo que pensar um pouco em mim E esquecer a solidão Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Eu não vou... A minha vida é tão vazia Já não sou falar dessa mania De ficar longe de você Eu não te amo Já temei Tirar você do pensamento E esquecer a solidão E esquecer a solidão E vai ser melhor assim Não vou mais sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais sofrer Eu não vou... Eu não vou...